Ai meu Deus do céu! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cris. É, eu sou doente ecológico. É o primeiro doente ecológico da cidade. Estou procurando uma receita mágica. Eu moro aqui. Moro aqui. Qual é essa receita? Ah, é uma receita que ensina a salvar todas as florestas, todo o meio ambiente. Acontece que eu sou muito distraído, sabe? Não sei onde joguei a receita. E olha que tem 100 anos que eu estou procurando. É, antigamente era tão bom andar pela floresta. A gente dizia, ô que belo dia. Hoje a gente diz, tomara que seja um belo dia. É, porque as pessoas passeiam pelas matas, vão deixando copo plástico, vão deixando outras coisas que vão sujar no meio ambiente. E cá para nós, copo plástico demora um tempão. Um tempão para ser de sorrido. Eu chavo lixo, eu estou lixo. Muito bem. Então você é perfeitamente ecológica. Vou te dar uma carteirinha dos doentes ecológicos, tá bom? Tá bom. Ah, que bom, que bom. Ai, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Além de cuidar da floresta, cuidar dos bichinhos que estão acabando, dos passarinhos, das araras, dos papagaios. Olha só, ainda estou morando perto de uma bruxa. Apareceu uma bruxa aqui por perto. Nunca encontrei com ela, não. Mas já o vi várias vezes. Não saí nunca de casa favorável. Já dormi uns 100 anos também, quase que nem aquela adolescência. Só com medo da bruxa. Mas você não viu a receita por aí, não, não é? Viu? É uma receita assim, uma receita receitada. Na verdade, foi os chefes, os reis e os doentes que inventaram. Mas, deixa eu procurar, né? E bom dia para vocês, viu? Ó, vou procurar essa receita. Hoje é o encontro. Pelo São Quirim, pelo São Duende. É o encontro, é o encontro, é o encontro. Arroi que fez essa receita de qualquer jeito. Encontrarei-se. Encontrarei-se. A minha casa tem uma louça.